E no último dia 3 de janeiro, a nova diretoria da APAI, que foi eleita em novembro de 2022, tomou posse. E o presidente Jamil de Castro foi reeleito para o triênio 2023, 2024, 2025. Ele está aqui agora nos nossos estúdios para falar um pouco mais sobre a sua administração e os planos e projetos para os próximos três anos. Boa noite, Jamil. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite aos ouvintes da 100.3. Eu que agradeço o convite e esse espaço. A gente está aqui falando um pouco do que a gente fez e o que pretende fazer nesse próximo triênio. Tá certo. Jamil, antes de eu te perguntar quais são os seus planos, projetos, eu queria que você falasse um pouquinho da alegria e da satisfação, do aprendizado, que é trabalhar com as crianças da APAI. Porque igual a gente estava conversando em off aqui, sempre quando a gente vai lá, elas estão com aquele sorriso aberto, sempre prontas para nos receber, de braços abertos aí. Eu acho que isso é um aprendizado e uma alegria muito grande, né, Jamil? Então, isso é uma satisfação única, pessoal, de quem só faz esse trabalho, que pode ser até meio inexplicável. Porque é muito gratificante você chegar lá e receber um abraço, um sorriso, que é muito sincero, daquelas crianças que estão ali. Ou até já tem adultos, que a gente tem hoje o Centro DIC, que já tem pessoas já mais idosas. Então, é muito gratificante. Isso que me chama mais para esse trabalho, mais esse treino. Então, me causa muita gratificação e eu fico muito feliz e agradeço a Deus por isso. Jamil, mais três anos, né? Já teve três anos de mandato aí. Eu acho que um mandato difícil, mas de muito aprendizado. Quais são os seus planos, quais são os projetos iniciais aí que você pretende desenvolver ao longo do seu próximo treino? Então, a gente tem continuidade em alguns projetos, né? Que é a cozinha criativa que a gente implantou, que funciona muito bem. Apesar das dificuldades, graças a Deus fizemos um bom trabalho, né? Na avaliação que nós tivemos. E os projetos são bastante. Cada dia surgem novos projetos, mas o primeiro projeto que tem é a troca do telhado lá da quadra, lá da pai, que ela é coberta de pólicambonato e está toda, devido ao tempo, ela está toda quebrada. Então, a gente já está forçando para trocar. Temos a continuidade de terminar a ecoterapia, que estamos funcionando, mas meio precário. A pintura do prédio, capacitação demais dos funcionários, dos clínicos, tem vários cursos, está muito rápido. Então, a gente tem esses projetos em mente, são os primeiros. Mas, a medida do... o mais importante, né? Que é a aquisição de um carro com acessibilidade para o transporte dos alunos. E, como falei, a ecoterapia é prioridade também, para terminar, que faltam algumas coisas para fazer lá. Então, é assim, tem... Todo dia surge uma ideia e um projeto novo. A gente tem um projeto também de fazer a nossa feira constante, que tem um espaço lá que eu pretendo. Está sempre funcionando o bazar, o bazar permanente. Então, assim, todo dia surge uma ideia nova. A gente tem que parar um pouco, se não está com vontade de fazer e ir completando com a noite italiana, que esse ano, se Deus quiser, que eu sei que Ele quer, a gente tem que trabalhar. Nós vamos fazer uma noite italiana bem bacana, bem feita, bem arrumada. Está certo, Jamiro. São muitos projetos, muitos planos. A gente vai tentar entrar em detalhes aqui em alguns deles. E o primeiro que eu queria entrar em detalhe é a ecoterapia, né? Para quem nos acompanha, a ecoterapia é aquela terapia que se utiliza de cavalos e que ela é uma terapia ocupacional, educacional também, uma terapia física. A linha melhora para as crianças tanto a parte física, mental, a mobilidade, fortalecimento de músculos e também a interação social. E a ecoterapia agora já está em sede própria. Antes ela funcionava no parque de exposições, mas aí tinha aquele período das festas lá que pausava, o desempenho dos alunos ficava, das crianças ficava comprometido. Agora com a sede própria não tem mais esse problema, né, Jamiro? Exatamente. A ecoterapia é completa para um aluno. Então ele tem todo o aceleramento do motor, da inteligência, da integração. Porque lá tem o psicólogo, né, o equitador e o fisioterapeuta. Então ele trabalha todos os movimentos das crianças. E o cavalo em movimento estimula muito as crianças. E quanto a... fazia assim no parque de exposições. Aí você tinha um progresso. Na hora que chegava a exposição você tinha um retrocesso. Então ficava difícil. E assim eu sempre, igual o pessoal que faz a ecoterapia lá, sempre falava assim, é um sonho, é um sonho. Falei, vamos começar. Aí foi onde eu falei que eu fui conversando com os empresários. Aí deu tudo certo, fizemos, está coberto, está cercado, falta algumas coisas para fazer, mas já estão fazendo lá. É uma alegria porque lá é mais mato, mais assim. Os meninos estão tendo uma progressão muito grande na nossa sede lá. Temos que melhorar muito, mas está muito bom. E tem esse contato com a natureza, com os animais, né, que isso estimula muito, principalmente a interação social dessas crianças. Que a gente sabe que as crianças com necessidade de atenções especiais, elas precisam muito, né, desse contato, dessa parte social, né. Com certeza. Porque ali está andando o cavalo, de repente passa um passarinho, tem um passarinho pousado lá, eles olham, você vê a curiosidade deles. Então assim, está sendo uma experiência única, né, que nós estamos conseguindo, vamos melhorar, terminar. Porque assim, quando, sempre digo que quando você tem um projeto e você, a sociedade ajuda. Mas assim, não tem nem jeito de falar, eu falo muito, se mostra o projeto, dá para fazer, sai gente de todo lado e ajuda e acaba e faz. Então é muito gratificante. E traz um progresso muito grande para as crianças. Que bom, Jamil. Entrando nessa parte agora da ajuda, né, da sociedade, da comunidade, a gente sabe que a APAI é uma associação que depende muito, né, de doações, depende muito da ajuda voluntária, depende também de emendas políticas aí dos nossos deputados, né. E os seus três primeiros anos ficou muito difícil essa parte, né, porque não pôde fazer eventos, pandemia limitou muito essa questão. No último ano teve a limitação também de emendas aí, por causa do ano eleitoral, né. Então foram três anos bem desafiadores e muito aprendizado, né, Jamil? Com certeza, foi muito desafiador, mas conseguimos, a graça de Deus, conseguimos levar todos os salários em dias, não atrasamos salário de ninguém, foi trabalhoso, fizemos essa cozinha criativa, ajudou muito. Teve várias doações que a gente não esperava e, no final das contas, sei que, parece que até milagre, pagou tudo, ficou tudo, tudo dentro do que precisa ser feito, né, férias, destercer, todos os funcionários, comida dos usuários sempre em dia. Ali ainda é uma, que eu não estou falando aqui, que nós montamos a sala sensorial, que é uma ecoterapia no solo. Ela tem os movimentos de praticamente um cavalo, só que ela é no solo, então ela foi comprada na gestão anterior e nós implementamos ela, está funcionando, bem bacana. Então, diante das dificuldades, só tenho a agradecer que foi, conseguimos levar. Foi realmente aí um mandato de muito sucesso. Jamil, em relação a essa cozinha criativa, eu me lembro aqui, eu estava entrando ainda, trabalhar aqui na Onda Oeste, eu me lembro de termos feito uma reportagem sobre a cozinha criativa. Como que está ela? Acredito que tenha sido aí um sucesso. Quais que são os planos aí para o fortalecimento dessa cozinha criativa agora no próximo andar? A cozinha criativa está funcionando em pleno vapor. É claro que no início ela vai no auge, depois dá uma caída, mas nesse ano nós já estamos com um projeto de estimular a fazer mais uma campanha em cima disso, porque ela nos dá uma sustentação semanal, assim, muito interessante, valores financeiros. E são os pratos bastante saborosos, né, que é criado lá dentro da Pai, feito na cozinha da Pai. Eles podem ser, são congelados, mas pode ir ao forno e tal. Então, é assim, eu quero investir bastante, assim, com a ajuda de nutricionista, para a gente estar sempre elaborando pratos diferentes, toda semana, saborosos. Então, é uma cozinha que eu quero trabalhar bastante também nesse mandato. Tá certo. Amigo, me conta uma coisa aqui, em relação à Noite Italiana. É um evento já tradicional na nossa cidade, teve que ficar dois anos aí sem ter ele, por causa da pandemia e tudo que a gente passou. Agora, parece que com a graça de Deus a gente enfrentou esse momento, apesar de estar tendo aí uma onda que vai e volta, né? Mas é um evento muito já tradicional aqui em Piuí e que vai estar de volta. Quais são os planos aí para ela? Esse plano já nasceu aí. Ontem, eu estava conversando com a minha esposa, que ela me ajuda na parte social, né, de eventos, né? Recoloquei ela como diretora social. Então, nós vamos estar trocando ideias. Já contatei algumas bandas, né, para ver valores, o pessoal que faz o show. Já tenho um contato, um pré-contato com o Lindomar para ser feito lá na fazenda. Mas são sementes que eu plantei, está plantada. A partir da semana que vem, a gente já vai começar a trabalhar nesse... Já definir data, definir local e definir a banda para que a gente já comece a trabalhar. Porque eu, a minha vontade esse ano é que a Noite Italiana, ela nos dá sustentação também, junto com o leilão, que nos dá sustentação para manter os compromissos que não são de emendas governamentais, de reparto da prefeitura. Tem as verbas de imposto de sentimento. Então, o que nos segura para as outras despesas é a Noite Italiana e o leilão. Então, nós vamos primeiro pensar aí com muito carinho, uma festa bacana mesmo da Noite Italiana. A ideia é no finalzinho de maio, início de junho, se Deus quiser, nós já vamos estar com ela agendada e já estamos passando a vocês. Que bacana. Jamil, muitos planos, muitos projetos. Como que a população pode ajudar com doações? A gente sabe que a APAI também, não só doação financeira, a doação do seu tempo, ir lá brincar com as crianças, participar, interagir. Como que pode ser feita aí essa ajuda? Isso é muito importante essa pergunta, que é muito importante, se as pessoas irem visitar a APAI, conhecer a APAI, conhecer o trabalho da APAI. Porque, sendo assim, você vê lá o trabalho, aí nos ajuda mais. Entendeu? Já ajudam demais. Mas, assim, se você for lá conhecer, ver um olhar de uma criança daqui, a te olhar no fundo do seu olho, então, eu sei que vai ajudar muito mais. Então, fica o convite para quem quiser, a porta da APAI é aberta para todo mundo. É só eu quero fazer uma visita, quero conhecer, quero conhecer algum aluno. E estamos sempre de braços abertos para receber qualquer pessoa da população, qualquer autoridade. A rádio sempre está lá com a gente. Então, eu preciso, assim, eu gostaria que fosse mais frequente a visitação das pessoas na APAI. Tá certo. Jamil, em nome da Onda Oeste, pode contar sempre aí com a gente, com essa porceria de sempre. Precisar de uma divulgação, aquelas reportagens, né, que a gente sempre faz lá no ano. Conte sempre aí com o Jornal da Onda, com a Onda Oeste, que a gente é parceiro, sim. É um motivo de muita felicidade, né, de você estar sempre nos dando esse apoio. Porque, sendo na rádio, você pode levar o conhecimento mais longo das pessoas, que às vezes não tem nem conhecimento da APAI. Quantas pessoas não sabiam que a APAI é desse jeito. Então, se você leva numa mídia igual, eu sei que o cantão da Oeste é bastante grande, isso divulga muito o nome da APAI. Então, eu fico muito feliz por esse espaço e agradecer, Paulo, por essa entrevista, né. Então, e conto com vocês mais uma vez na divulgação da Noite Italiana, que a hora que estiver pronta eu vou te falar. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição para qualquer coisa que a gente puder falar, está à sua disposição. A gente é que agradece, Jamil, desejo aí muito sucesso, que o seu segundo mandato seja ainda mais bem sucedido, né, que você colhe aí muitos frutos, que você semeou, que você plantou aí no seu primeiro mandato, e que seja aí um mandato, três anos aí de muito sucesso para a APAI, para todas as crianças e também para os pais das crianças. Muito obrigado mais uma vez, obrigado à população de Piauí, às autoridades, deputados, vereadores, né, à loja maçônica de Piauí Fraternidade Piauí Nº 31, que me ajuda muito, né, e deixar minha frase final, né, juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Com certeza. Beleza. Beleza.